E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o boné da Harley, logo tradicional 3D, estilo caminhoneiro ou redinha, tanto faz aí O pessoal chama ele desses dois nomes aí ou apelido, sei lá, tá? A aba dele é ajustável, você pode ajustar, deixar reta, deixar ela mais torta, depende de como você gosta de usar, tá? Embaixo é pano, em cima é o 3D, bem gostoso de usar, ventilado, bem legal, regulador aqui atrás, ó Quem quiser vir ver esse e outros modelos, a gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente nas perguntas aí também que a gente responde, tá? Ou pode vir direto na loja, valeu? Segue a gente aí, ativa o sininho que a gente tá sempre postando coisa diferente aí pra vocês, valeu? Abraço!